Pessoal, todas as ruas em direção ao shopping estão alagadas, a gente não consegue um acesso até o shopping. Olha lá, tudo alagado, a gente não sabe nem mais que direção tomar, porque está tudo difícil. Terrível, terrível. O motorista do Uber está tentando aqui nos ajudar, mas realmente é complicado para ele também, para todo mundo hoje, pelo jeito. Olha, gente. Daqui a gente vê a caminhonete vindo lá embaixo, parecendo um navio ou uma lancha, não sei. Eu não sei se aquilo é um carro ou uma lancha. Está muito feio o negócio lá embaixo. Tudo que eu queria era um carro alto desse. Olha, ele conseguiu passar por lá, as pessoas caminham, olha. Olha que altura. Aí sim, né? Aí sim. Aí eu vi vantagem. Fora aí está difícil, muito difícil. Nem sei que rua é essa o nome dessa rua. Tem o nome dela aí, não, né? Rua. Essa que nós estamos aqui agora. A avenida está aqui. Alagamento. Um cabo frio. Mais uma caminhonete que vai tentar passar ali. Não sei se vai conseguir, porque está muito, muito alagado ali para frente. Avenida Poeta Vitorino. Nós estamos aqui na avenida Poeta Vitorino. Não conheço a rua. Chegamos aqui procurando uma saída, mas está difícil também. Não sabemos o que fazer. O carro baixo nem sonho consegue passar, porque está muito alagado. Não, ele volta. Não sei se ele for, ele vai ficar andando da rua. É. Vamos tentar a próxima para lá. Quem sabe a gente tem um... O que nós queremos agora nem é chegar no shopping de carro. Eu vou...